Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia, dia. Que a paz do Senhor esteja em seu coração. Este é sábado, dia 1º de julho. Estamos iniciando mais um mês com as bênçãos de Deus. Meu querido irmão, minha querida irmã, você que reza comigo, um dia, um filho, ele vai até o pai e pergunta, Pai, qual é o valor da minha vida? O pai lhe entrega uma pedra e diz, filho, se você quer saber o valor da sua vida, pegue essa pedra e vá até o mercado. Se alguém perguntar o preço, não diga uma palavra, levante dois dedos. O menino faz conforme o pai diz e vai até o mercado. Ele caminha por lá e, de repente, uma senhora idosa se aproxima e pergunta, quanto custa esta pedra? O menino não diz nada, apenas levanta dois dedos. A mulher diz, dois dólares? Eu levo. O filho fica surpreso e corre de volta para o pai, dizendo, pai, havia uma senhora no mercado que queria me dar dois dólares pela pedra. E o pai responde, filho, o próximo lugar para onde eu quero que você vá é o museu. Se alguém perguntar o preço, não diga uma palavra, apenas levante os dois dedos. O filho pegou a pedra e foi até o museu. Depois de cerca de 20 minutos, um homem de meia idade, de terno, se aproxima do menino e pergunta, quanto custa esta pedra? O menino diz nada e levantou dois dedos. E o homem disse, duzentos dólares? Eu levo. O menino ficou surpreso, correu para casa para contar para o pai. Pai, o homem no museu queria comprar a pedra por duzentos dólares. O pai responde, está bem, filho. No último lugar para onde eu quero que você vá com a pedra, é uma loja de pedras preciosas. Entre uma pedra e se alguém perguntar o preço, não diga uma palavra, apenas levante dois dedos. O filho corre para a loja de pedras preciosas. Ao entrar, se depara com o homem idoso no balcão. Assim que o homem idoso vê a pedra, ele pula e grita, oh meu Deus, você tem a pedra que eu procurava a vida toda. Quanto você quer por ela? Quanto custa? O menino diz nada, apenas levantou dois dedos. O homem idoso disse, duzentos mil dólares eu levo. O menino não consegue acreditar. Ele pula de alegria. E ele corre até o pai. Pai, o homem na loja de pedras preciosas queria me dar duzentos mil dólares pela pedra. E o pai diz, você vê, meu filho, agora você entende o valor da sua vida? Sua vida. A vida é onde você se coloca. Você pode decidir se quer ser uma pedra de dois dólares ou uma pedra de duzentos mil dólares. Existem pessoas que te amam, para quem você é tudo. E há pessoas que apenas te usam como uma mercadoria. Para elas você não tem valor algum. Você não tem valor algum. Então, meu filho, cabe a você decidir o valor da sua vida. Obrigado por você existir. Seja abençoado. Obrigado por você existir. Você que reza comigo todos os dias, seja abençoado. Você vale muito. Oremos, Deus de amor, Deus de bondade. Abençoai este meu irmão, essa minha irmã, que reza comigo, porque é uma pessoa abençoada. Que ele possa entender o valor da sua vida e viver intensamente a cada dia. Porque você, meu irmão, minha irmã, que reza comigo, é uma joia preciosa. E sua vida não tem valor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita a sua esvoz entre as mulheres. E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós os pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Que desse a benção de Deus todo amoroso sobre a sua vida, por intercessão de Nossa Senhora da Saúde. A benção de Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. A sua vida vale muito. Você tem valor. Fique na paz do Senhor e tenha um excelente sábado. Amém. Amém.